Olá pessoal, vamos falar sobre novela aqui no Limachow e vamos falar sobre as trilhas sonoras da novela Aquele Beijo. Novela de Miguel Falabella, que foi aí exibida pela Globo em outubro de 2011 até abril de 2012. E contou com a trilha sonora nacional e, é claro, a trilha sonora internacional, que a gente vai ver o inbox agora. Antes, curtam e se inscrevam aqui no nosso canal, porque além dessas trilhas, tem outras bem legais aqui no nosso canal. Escrita por Miguel Falabella, a capa da trilha sonora nacional trazia a Giovanna Antonelli e o tema de abertura da novela era interpretado pela Xuxa e o Daniel Jobim. A música era a garota de Ipanema. Aquele Beijo, capa com Giovanna Antonelli, trazia aqui as laterais do CD e essa primeira tiragem foi lançada com 15 mil peças. Com 16 canções, trazia aí Zeca Baleiro, Erasmo Carlos, entre outros, na trilha sonora. A mídia tem o formato, né, do logo da novela, muito bonita a mídia. E aqui por fora, aquele Beijo. O encarte trazia aí todas as informações com fotos, nome das músicas, letras, fotos dos atores que fizeram a novela. E finalizava aqui, deste lado, com fotos bem legais, né? Aqui a Giovanna Antonelli. Essa daqui era a trilha nacional lançada aí pela Som Livre. E no final da novela, a novela acabou em abril de 2012 e eles estavam lançando a trilha internacional naquele mesmo mês, quando a novela já estava acabando, já tinha até saído do ar, praticamente. A Som Livre lançou, por algum motivo atrasada, a trilha internacional de Aquele Beijo, que contou apenas com uma tiragem de duas mil cópias, pouquíssimas unidades. A trilha internacional, então, trazia aqui as laterais e a capa com o logo da novela. E aqui mais uma foto de dois atores que faziam a novela. A música... o CB Internacional era composto por 12 canções. Tinha aí Shakira, entre outros cantores. E aqui por dentro nós temos a mídia do CB, uma mídia bem simples, normal. Aqui mais algumas fotinhos. E no encarte de Aquele Beijo Internacional tinha as letras das canções, com mais algumas fotos aí, seguindo o mesmo padrão, então, do encarte da novela nacional. Aqui finalizando, então, com os agradecimentos, o logo da novela, a trilha sonora internacional de Aquele Beijo, lançado aí pela Som Livre. Bom, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo da novela Aquele Beijo. Curtam, se inscrevam aqui no nosso canal. E, é claro, comente e deixe o seu joinha aí. Até a próxima com mais um vídeo.